Música Imagine all the people Imagine there's no countries Nothing to kill or die for And the world will live as one Música Como um anjo Chegou John Lennon para me resgatar Através do Máriozinho Rocha A Globo me chamou para fazer o Imagine Para a abertura da novela Estrela Guia E eu falei pronto John Lennon me deu a mão Me tirou dessa Na verdade quando nós entramos no estúdio para fazer a versão Nós não tínhamos autorização Nós dependíamos daquele resultado Para que então ela ouvisse e desse o parecer dela E a Yoko autorizou Maravilha Que legal Inclusive autorizou uma versão em português Uau Lindo No disco tem as duas versões Música É só você tentar Por um momento apenas Procure imaginar E acreditar No sonho Uma das músicas mais ouvidas em 2001 Foi a regravação de um dos maiores sucessos de John Lennon Composto originalmente em 1971 Música que tem sido um hino de paz e esperança mundial Na voz de Paulo Ricardo Eterno vocalista do RPM Fez um grande sucesso no Brasil Apoiado também pelo sucesso da novela Estrela Guia Da qual foi a música de abertura Essa é a história que vamos contar hoje Mas primeiro pedimos que você deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder os próximos vídeos Para que possamos continuar contando mais histórias do RPM No ano anterior Paulo Ricardo havia lançado o álbum intitulado Simplesmente Paulo Ricardo O quarto de sua fase como cantor romântico Que não repetiu o sucesso dos álbuns anteriores Apesar que algumas de suas músicas terem boa difusão nas rádios do país A TV Globo lançaria em março de 2001 Sua nova novela Estrela Guia Que teria Sandy como a protagonista Março na Globo Pela verdade e pelo seu poder O destino dela está ligado ao seu Dia 12 Estreia Diana Maria Moretzon A nova novela das seis Estrela Guia Máriozinho Rocha Que foi o diretor musical da TV Globo De 1989 a 2016 Pediu a Paulo Ricardo a música Que seria a abertura da novela Com autorização de Okuono A música foi gravada em sua versão em inglês E passaria a fazer parte de Estrela Guia Na abertura da novela Através do Máriozinho Rocha A Globo me chamou para fazer o Imagine Para a abertura da novela Estrela Guia E a Globo pediu para ela A autorização Porque eles queriam colocar o Imagine Na abertura da novela Estrela Guia Uma novela que ia lançar a Sandy Como protagonista No começo de 2001 E o Máriozinho Rocha me ligou Diretor da Ali da Diretor musical da Globo Falei Paulo Não temos autorização da Yoko Nós pedimos autorização E ela pediu para ouvir A versão Então A gente quer saber se você topa fazendo um risco Pode não acontecer nada Falei Claro Eu sou mitomaníaco Eu gravo tudo para você E Ela topou Escutou e topou Escutou e liberou E a música foi em primeiro lugar E aí nós fizemos um clipe Preparamos um clipe Dirigido pela Mário Stockler E Estávamos conversando sobre a possibilidade desse clipe Passar no Fantástico E alguém me disse Mas o Fantástico tem uma restrição Ele Ultimamente eles têm Cobrado do clipe Que ele tenha um lado Um conteúdo jornalístico Um gancho jornalístico Aí eu falei Bom Eu posso conversar com a Yoko No Centro Opaque Seria muito interessante Mas eu te confesso que eu falei isso brincando Mas a gravadora achou Possível Mandou um fax Para os advogados da Yoko E ela em 48 horas Diz que sim Que encontraria comigo Bateria um papo Tudo mais Então eu Preparei Tive que resgatar o jornalista Preparar uma coisa Assim Repórter por um dia O Fantástico E Fiquei Maravilhado Apaixonado pela Yoko Uma pessoa Super carinhosa Super generosa Me dedicou um tempão Conversou comigo em off Sobre música brasileira Sobre sentimentos Não teve nenhum constrangimento Ou fez nenhum Enfim Uma cara feia Ou um estrelismo Ao falar de John Lennon Ao falar de coisas íntimas Ela foi Sensacional Eu fiquei super feliz E isso passa Para a minha Carreira Para a minha vida Como um dos momentos Assim Muito Muito marcantes Eu vou ser repórter Por um dia Para o Fantástico E vou mostrar para vocês Um pouco da Nova York De John Lennon E mais Uma entrevista exclusiva Com o Yoko Ono Então vamos lá Para a hora da verdade Yoko Time Ela vai Eu estou muito feliz De você ter gravado Imagine me fala Yoko Ono Assim Sei que várias pessoas No mundo Vão conhecer a mensagem De John Lennon Na sua voz E aí Foi um barato Uma matéria enorme Está aí no Youtube E depois do Yoko Ono Você vai ver Trilhas sonoras De novelas Da emisora Um fato interessante Em toda essa história Ocorreu em 2019 Quando a novela voltou A ser exibida No canal Viva Por questões De direitos autorais O tema de abertura Original Foi substituído Por uma trilha instrumental No caso De Estrela Guia O canal se deparou Com impedimentos Em relação aos direitos Musicais Para esta exibição O que ocasionou Uma troca Do tema de abertura Da trama Paulo Ricardo Se sentiu resgatado Por John Lennon Na época Depois de quatro discos De pop romântico Sentia falta Do rock Em sua vida Cansado Das letras de amor E do estereótipo De cantor romântico Que havia se tornado Já dava sinais De querer voltar ao rock Em seus shows Vinha incluindo As músicas do RPM Músicas que não cantava Há mais de quatro anos O sucesso Alcançado Pela gravação Do clássico De John Lennon Fez ele repensar A sua carreira Por volta Do final de 2001 O retorno do RPM Começou a tomar forma Marcando a volta Do Paulo Ricardo Ao rock O líder da banda De rock De maior sucesso Dos anos 80 Trocou o terno E gravata Do cantor romântico Para vestir a roupa De roqueiro Que anos atrás O transformou Em um dos cantores De maior sucesso No país Se gostou do vídeo Convidamos você A deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder Os próximos vídeos Do canal Você nos ajuda Deixando seus comentários E compartilhando o vídeo Em suas redes sociais Ativamos a opção Seja membro Para acessar materiais Exclusivos Sobre as histórias Que contamos no canal Agora a resenha Continua nos comentários Queremos saber Se você já conhecia Essa história E o que achou Dessa versão